Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a AgriShow, que é a principal pera agropecuária do Brasil, a maior de todas, que acontece agora em Ribeirão Preto, lá no estado de São Paulo, agora nesse domingo. E na abertura dessa feira estariam o ministro da Agricultura do governo Lula, o Carlos Fávaro, e o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, e também o presidente Bolsonaro. Também estariam todos nessa abertura. Uma coisa ótima, porque afinal, é um evento muito importante para a agropecuária, a agropecuária é muito importante para o Brasil como um todo, nada mais justo que estivessem presentes, tanto o governo quanto a oposição. Mas parece que o pessoal do Lula ficou sentido com isso. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Maximiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a história é essa. A agro show começa agora, nesse domingo, e na abertura da feira, a feira leva vários dias, mas na abertura da feira teria um evento lá com vários políticos e coisa e tal, e o Bolsonaro vai estar lá. E aí o Carlos Fávaro ficou sentidinho, viu? Olha só, diz que não vai agro show se Bolsonaro for. A feira reforçou o convite a ele e falou, não, olha só, por favor, você é importante, está fazendo um bom trabalho. Carlos Fávaro tem realizado um ótimo trabalho, o ministro do Lula, lógico que não está fazendo um ótimo trabalho, mas o pessoal é educado, está falando para ele, não, você está fazendo um bom trabalho, coisa e tal. Com muita competência para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, sua participação na feira é muito importante para todo o setor. Mas eles não falaram de convidar o Bolsonaro, não, no final das contas a história é essa. Porque, vocês sabem, é um costume típico desse tipo de evento que quando alguém vira para você e fala assim, ah, ou ele ou eu, você descarta a pessoa que falou isso. Aliás, isso é uma lição para a vida, para todo mundo. Se alguém, um dia, empregado seu, funcionário seu, amigo seu, virar para você e falar assim, ah, não, ou você fala comigo ou fala com ele, ou ele ou eu, e coisa e tal, o que você tem que fazer é afastar essa pessoa o mais rápido possível. Por quê? Ela que está criando esse negócio, ela que está fazendo a chantagem. Se encaixar a primeira chantagem, depois vai ter outra, vai falar de novo, ah, ou ele ou eu, ou ela ou eu, alguma coisa assim. Então, sempre é quem fala isso, é que tem que ser descartado e fica com a outra pessoa. Então, já que a opção são as duas, aquela pessoa que falou, você descarta e bota a outra pessoa ali, é o melhor. Então, o que eu recomendo para o pessoal da Agro Show é, manda o Carlos Fávaro as favas e leva o Bolsonaro, muito mais importante, vai fazer muito mais sucesso, eu tenho certeza. E, aliás, é por isso que provavelmente o governo Lula está dolorido, porque o pessoal do governo Lula tenta vender a ideia de que Bolsonaro acabou, não, superamos o governo Bolsonaro e não sei o que lá, e coisa e tal, quando na cabeça das pessoas não tem muito isso não. Muita gente ainda considera Bolsonaro, né? Eu digo para vocês, Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. É só você ver as decisões que foram tomadas. Ah, teve alguma coisa que ele falou que eu acho que ele errou na hora de falar algumas coisas? Sim. Acho que ele errou na questão da Rússia? Errou na questão da Rússia. Mas, via de regra, se você tomar todas as posições dele no governo, foram excelentes, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. E a AgriShow mantém o convite a ambos, mas se o cara não quiser aparecer, não vai aparecer, né? Não tem o que dizer, né? O ministro diz que se sente desconvidado por saber que Bolsonaro vai à feira. Ou seja, qual que é a dor do cara? Ele sabe que Bolsonaro indo lá vai causar um rebuliço, vai ter um monte de gente festejando o fato de Bolsonaro estar lá, e aí ele vai ficar numa posição secundária no negócio, né? É um absurdo, porque como eu falei, o importante dessas feiras é justamente você ter o apoio ao agro, tanto do governo quanto da oposição. O Brasil todo deve muito ao agronegócio brasileiro, porque é o grande gerador de divisas aqui pro Brasil, né? Enfim, a AgriShow é a Feira Internacional Agrícola em Ação. Nem sabia que tinha esse nome. Ah, esse mundo tá dizendo aqui, é a maior feira agrícola do mundo. Não sabia disso. Que era a maior do Brasil, eu sabia. Que é a maior do mundo, eu não sabia, não. Expectativa de 200 mil visitantes lá em Ribeirão Preto. Bacana, tomara que o ministro não vá mesmo. É isso aí, passa recibo, Carlos Favro, que você se sentiu incomodado com o Bolsonaro. Passa aquele recibão, assina embaixo. Autentica em três vias o recibo de fraqueza seu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.